Música Volta cobrada, Palmeiras tem pressa, ganha a jogada, bicho é o Bastos, vai pra finta na esquerda, tentou cruzamento, levantamento legal, que não entrou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Keno, que entraram há pouco no jogo, no lugar do Borja, o levantamento, cruzamento da esquerda, o primeiro cruzamento perfeito do Michel Bastos na segunda trave, o Keno entrou sem marcação, nem umas costas do Fabiano, ele chapa a bola, a bola bate no Fabiano, desvia na perda do Fabiano, engana o goleiro e morre no fundo do gol, Keno, 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 para o Verdão, agora Palmeiras, um Bragantino zero, como emoção maior do futebol e essa emoção, Keno, que você proporciona a torcida do Verdão, pagado, tem mudança no Palmeiras. Olha o banco do Palmeiras, os caras, entrou o Moisés, Atenção, Zopac, Dudu, dominou, tá na área, pintou, bateu, pro gol! Do Palmeiras! Gol do Verde! Dudu, gol de quem sabe! Pegou na grande área, viu o zagueiro, só atirou, goleirão, deu o passo, ele enfia pelo alto lá no barbante! Dudu, Felipe, Bé, no lançamento primoroso, dominou na coxa, levou pra área, cortou pra direita, e bate indefensável pro goleiro, Dudu! Dudu! Dudu, camisa 7, é bola na rede! Bola na rede, belo gol do Dudu, de quem sabe! Viu o goleiro, balança a rede no Bragantino, na marca de 27 minutos do segundo tempo de jogo, Dudu faz para o Verde, agora no Futebol Globo, no rádio! Palmeiras! Dois! Bragantino! Zero!